Esse é o veículo de investimentos que mais cresce no mundo e ele deveria fazer parte da carteira de um investidor super conservador ou super arrojado. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os ETFs. Meu nome é Renan Zanella, sou analista CFA e consultor CFI. Se você se interessa por economia, finanças e investimentos, inscreva-se no canal e fique até o final porque eu tenho certeza que você não vai achar um vídeo como esse em língua portuguesa. Vamos lá! Nesse vídeo eu vou trazer para a gente qual é o maior ETF do mundo e nós vamos destrinchá-lo, vamos entendê-lo no detalhe. Mas antes eu preciso te explicar o que é um ETF. A sigla ETF significa Extended Traded Funds. É um fundo passivo negociado em bolsa. Por que é preciso fazer essa distinção? Porque existem fundos que são ativos. Então essas gestoras que você vê no Brasil, fundos multimercados, fundos de ações, são fundos ativos onde você investe o seu dinheiro, existe um prazo de cotização, então não é como se você investisse agora e ele já tivesse no fundo, ele vai começar a valer geralmente no dia seguinte, depois você tem um prazo de resgate para receber aquele recurso. Você não sabe exatamente, a não ser que o gestor faça essa, tenha essa transparência, você não vai saber exatamente onde aquele fundo investe. Você muitas vezes não vai ter a liquidez que você almejaria ter. Já o ETF, ele é um fundo que a gente chama de fundo indexado, porque ele tem uma estratégia já definida. Geralmente ele vai seguir um índice. Esse índice pode ser um índice de ações, como o S&P 500, pode ser o índice do Ibovespa, pode ser o índice de empresas pagadoras de dividendos, pode ser o índice de empresas do setor de oil and gas, empresas do setor de biotec, empresas mineradoras, empresas de crescimento, empresas de valor, pode ser o índice de commodities, pode ser o índice que você pensar. Eu fui bem enfático aqui e exagerado para você entender que existem ETFs para todas as modalidades, principalmente nos Estados Unidos. Isso porque nos Estados Unidos existem mais de 3.100 ETFs. Então, a depender do tipo de exposição que você quer ter, se você quer se explorar ações ou renda fixa, ou commodities ou criptomoedas, se você quer renda fixa de longo prazo ou de curto prazo, renda fixa de empresas de alta qualidade ou de empresas mais arriscadas, de países desenvolvidos ou países emergentes, você vai encontrar um ETF apropriado para você. É por isso que eu digo que o ETF, ele deve estar na carteira de um investidor conservador e de um investidor arrojado, porque ele serve para ambos. Outra grande diferença do ETF, e uma grande vantagem, é o seu custo. Por ser um fundo passivo, exige-se menos analistas, exige-se uma complexidade menor. Geralmente, os ETFs, eles são muito baratos. Enquanto os hedge funds no exterior, e os fundos multimercados no Brasil, podem ter uma taxa de administração de até 2%, mais a taxa de performance. O ETF, ele vai ter uma taxa de administração apenas, não tem taxa de performance. E essa taxa de administração pode ser de até 0,1%. Tem casos de ETFs que são de 0,05%. Então, é praticamente de graça. Você está investindo em um fundo sem pagar nada de taxa de administração. Então, é muito simples e é muito apropriado para o investidor que quer eficiência, porque isso faz toda a diferença no longo prazo. Todo ETF vai ter também o que em inglês é chamado de sponsor ou de manager ou de patrocinador. Então, são as gestoras de ETF. Quais são as mais famosas? A BlackRock tem mais de 2 trilhões sob gestão. A Vanguard, que tem quase 2 trilhões sob gestão. É interessante fazer um breve parênteses aqui que muita gente fala da BlackRock, fala da Vanguard, como se elas fossem donas de várias empresas. Mas, na verdade, elas fazem a gestão de vários ETFs, de vários fundos que têm participação nas empresas. Mas o dinheiro não é dela, o dinheiro é dos investidores. Ela vai ganhar na taxa de administração, não vai ganhar ali nessa intermediação. Mas não é porque a BlackRock tem esse valor aí de quase mais de 2 trilhões de dólares sob gestão, que ela é dona, que ela detém todo esse recurso como a sua empresa. Esse dinheiro é dos investidores que investem nos seus fundos. Além disso, você vai ter também uma figura muito importante no mercado de ETFs, que pouca gente comenta, que são os participantes autorizados. O que esses participantes autorizados fazem é que eles intermediam a negociação entre investidores e gestores. Então, eles são agentes que criam ou destroem cotas do ETF para conseguir equilibrar a demanda e oferta do mercado. Então, vamos pensar num ETF que tenha 10 ativos, que tenha 10 ações. Esse ETF é negociado na Bolsa. Então, você pode comprá-lo e você pode vendê-lo. Qual é o valor justo desse ETF? Ou, em inglês, o Net Asset Value. O valor justo daquele ETF é o valor daquelas 10 empresas somadas dividido pela quantidade de cotas. Acontece que, muitas vezes, se você tiver uma demanda muito grande, a cota daquele ETF pode ficar sobrevalorizada. Então, ela pode valer mais do que os ativos que aquele fundo tem. Da mesma forma, quando você tem pouca demanda, você pode ter uma cota subvalorizada, onde o preço daquela cota é inferior aos ativos daquele ETF. Então, para que você pague o valor justo de um ETF e receba aquilo pelo que você... Existem os participantes autorizados que nada mais fazem do que uma arbitragem. Vamos supor que esse ETF que a gente utilizou de exemplo, com 10 ações, ele está sendo negociado por um preço superior do que aquilo que ele realmente vale. O que o participante autorizado faz? Ele vai no mercado, ele compra aquelas 10 ações, porque são ações públicas. diariamente você sabe o que está naquele ETF. Eu já vou te mostrar como você enxerga isso. Ele compra aquelas 10 ações, ele chega para a gestora e fala, ó, eu estou te dando as mesmas 10 ações que você tem aí no fundo, só que ele vai lá e vende as cotas do ETF. Por quê? O ETF está sendo negociado com valor superior ao que vale aqueles ativos. Então, ele está comprando algo com um valor X e vendendo uma cota que deveria valer a mesma coisa que esse X, mas valendo um pouco mais. e com isso ele destrói a cota, ele consegue ter um ganho. Da mesma forma, se o preço daquela cota estivesse ainda negociado a um preço inferior à cesta de ativos que aquele ETF tem, ele pode criar novas cotas. Então, é na criação e destruição das cotas do ETF que a demanda e a oferta são equilibradas e você sempre, ou pelo menos 99,9% das vezes, vai conseguir comprar um ETF pelo seu valor justo. Tá bom? Você não precisa se preocupar com isso. Quem vai entrar em contato com a gestora são os participantes autorizados. E agora, para esse ser um vídeo prático, a gente vai olhar o maior ETF do mundo. Para isso, eu vou sugerir que você entre em dois sites diferentes. Você pode escolher ou ETF.com ou ETFDB. Só jogar no Google é o primeiro que aparecer ou já coloca no seu navegador. A gente vai filtrar em renda fixa e eu vou filtrar por volume. eu quero ver qual é o maior fundo que existe no mundo e a gente vai encontrar o BND, que é o Vanguard Total Bond Market ETF. Então, é um fundo onde a gestora é a Vanguard, que foi uma das gestoras que eu comentei com vocês, e é um fundo de bonds. Perceba que o nome do fundo ele não deixa muito claro se é um fundo de bonds de curto prazo, de longo prazo, se é um bond de títulos soberanos ou de títulos corporativos. Geralmente, o ETF deixa muito claro isso. Quando não tem o nome é porque vai se tratar de um ETF mais amplo, um ETF mais generalista, que vai ter vários títulos de renda fixa. Olha que interessante, vamos analisar com mais calma esse ETF. Ele foi criado em 2007, logo no início do ano, e ele tem uma taxa de administração de, pasmo, 0,03%. 0,03% não é nada, então é uma taxa de administração praticamente zerada, algo que você não vai encontrar no Brasil em nenhum fundo, muito menos em um fundo que é ativo. Ele tem sob gestão Assets Under Management 88 bilhões de dólares. Então perceba o tamanho desse fundo. Se a gente olhar mais um pouco no detalhe, essa imagem que eu peguei está nesse link que eu passei para vocês, nesse site, é só ir descendo, só ir rolando a página para você chegar também nessa imagem. Ele faz a divisão para mim da qualidade de crédito dos títulos que estão dentro desse ETF. Então, esse é um ETF com muitos títulos, aí a gente já vai ver quantos títulos, você vai se surpreender, e ele me mostra que 67% desses títulos é de emissão do governo americano. Então, isso já me traz muito mais segurança, porque grande parte dos títulos foi emitido pelo governo americano. Além disso, a gente vai ver que 3% dos títulos tem uma nota de crédito triplo A, que é a melhor nota de crédito. Então, provavelmente, aqui a gente vai ter bônus da Amazon, da Apple, das principais empresas do mundo. A gente tem 2% de títulos com empresas com nota de crédito duplo A, 12% com nota de crédito A, e 14% com nota de crédito triplo B. Outra característica que a gente acha aqui, então, você poderia simplesmente ver escrito nesse site, ou que a gente pode deduzir dessa informação é que esse ETF só tem títulos do governo americano de empresas triplo A, duplo A, A e triplo B. Então, o que todas essas empresas têm em comum são empresas high-grade. Então, é um ETF que filtra títulos de renda fixa de altíssima qualidade. Se a gente olhar mais no detalhe, perceberemos que esse ETF tem 10.110 bonds. Você pode ser rico o que for, você nunca vai conseguir uma diversificação tão grande quanto esse ETF a ponto de você ter aplicado 10.000 bonds, 10.000 títulos de renda fixa na sua carteira. O yield to maturity, que é a taxa média interna ali desses títulos, ele é de 4.6%. Então, se você comprar esse ETF, a gente não tiver nenhuma variação na curva de juros, vamos supor que ela fique estática por um ano, você vai ter ali um retorno de 4.6% aproximadamente. Outra informação muito importante é a gente olhar a duration média. Quanto maior a duration, maior vai ser a oscilação desse ETF desses títulos. Quanto menor a duration, menor vai ser a oscilação. Nesse caso, a duration média é uma duration de 6.5%. E a última informação interessante para a gente analisar é a forma de distribuição desse ETF. Isso é importante porque no Brasil todos os ETFs eles não pagam dividendos, eles reinvestem aquilo que eles recebem de dividendos das empresas. Tem um novo ETF surgindo que pode fazer essa informação precisa ser atualizada, mas 99% dos ETFs no Brasil não pagam dividendos. Nos Estados Unidos todos os ETFs são ETFs de distribuição, eles pagam dividendos. E aí em outros países como na Irlanda eu tenho um vídeo aqui no canal, vale muito a pena você acompanhar, assistir se você investe na Europa ou se você investe nos Estados Unidos que são ETFs irlandeses, existem alguns ETFs que são de distribuição e outros que são ETFs de acumulação. Mas falando do BND especificamente, perceba que ele tem uma distribuição mensal, então mensalmente ele paga os dividendos, que na verdade não são dividendos porque não são ações de empresas, mas são os cupons, os juros semestrais, trimestrais, mensais, que esses montes que estão na carteira do ETF pagam. Então se você busca uma renda mensal, se você precisa todo mês com dinheiro ping na sua conta porque você mora nos Estados Unidos, porque você viaja, porque você quer ter esse conforto, esse é um ETF que vai suprir esta sua necessidade. E por último, se a gente olhar os top 15 holdings, ou seja, quais são os 15 ativos que são mais representativos na carteira desse ETF, você vai ver que a gente vai ter títulos atrelados à hipoteca, que é o Mortgage Backed Securities, a gente vai ter títulos do Tesouro Americano com vencimento em 2026, 2030, 2032, 2025, você vai ter títulos de vários vencimentos diferentes, na média a gente vai chegar naquela informação que a duration é de 6 anos e meio, na média a gente vai chegar naquela informação que esse ETF ele tem um retorno estimado ali de 4,6%. Então, maior ETF do mundo, taxa de administração praticamente zerada, vai ter uma distribuição mensal, você sabe a taxa dele que ele vai render, você sabe a forma que ele distribui, você sabe qual que é o prazo médio dos títulos da carteira para saber se ele é um ETF mais arrojado, um ETF mais conservador, e é por isso que um ETF cabe na carteira de todo investidor. Se você é mais conservador, você vai buscar um ETF com prazo um pouco mais curto, se você é mais arrojado, você vai buscar um ETF com prazo um pouco mais longo, mas todo investidor deveria ter um ETF na sua carteira. Me conta aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se você entendeu o que são os patrocinadores, o que são os participantes autorizados de um ETF, se você já conhecia o ETF BND e se você tem ETFs na sua carteira para eu poder te ajudar. Até a próxima. Tchau.